Esse foi o nosso resultado com o UV ligado em apenas 5 dias, beleza? Olha só, essa água galera, 5 dias ligado, já está nessa qualidade e com certeza ele vai ficar mais cristalino. Adicionei areia também esse final de semana, então creio que isso pode ter ajudado a água a ficar assim. Então segura aí e assiste esse vídeo completo que você vai se surpreender. Fala galera, beleza? Chegando com mais um vídeo e galera hoje eu venho trazer para vocês como prometido o resultado do nosso filtro UV no lago. Com apenas 5 dias de uso ele já deu uma diferença enorme galera, um negócio absurdo. E aproveitei também muitas dicas aí, muitas pessoas deram dicas boas, muitas pessoas criticaram, falaram que eu não ia conseguir. Porém a gente só absorve as pessoas que ajudam, as pessoas que com certeza tem um lago em casa e sabe os devidos cuidados, sabe dar um conselho bom. Galera, queria agradecer muito os amigos aí que recomendaram o filtro UV. Muitos amigos que recomendaram também eu adicionar areia no fundo do lago, que com a areia cria mais biologia e com certeza ajuda muito mais na clareza d'água. Então antes da gente começar esse vídeo, você que não é inscrito se inscreve no nosso canal, que o nosso canal já está com mais de 950 inscritos rumo aos mil seguidores galera. É um negócio que eu não acreditei, um negócio que eu sinceramente achei que esse ano eu não conseguiria. E vocês aí estão me surpreendendo cada dia mais, comentando, gostando do nosso lago. Então queria agradecer de coração vocês que só estão me motivando e com certeza cada dia mais eu vou gravar mais vídeos e trazer mais conteúdos legais. Galera, então se liga só ao nosso resultado do lago. Como vocês podem ver, o nosso lago está bem diferente do que ele era antes. Não é galera? O que você acha aí? Comenta aí. Deu diferença com o nosso filtro UV? Sim ou não? É sim, claro que deu. Vocês podem ver galera, que conseguimos já ver o fundo, tá? Não sei se vai sair na câmera bonitinho, mas eu olhando com o meu olho consigo ver o fundo, consigo ver já algumas sujeiras que caíram aqui. A água está leitosa sim galera. Porque eu dei uma lavadinha na areia, porém não lavei totalmente, tá? Porque foi muita areia, ia gastar muita água lavando areia. Então eu coloquei ela aqui e o filtro está fazendo o papel dele também galera. Como vocês podem ver, eu coloquei alguns canos aqui para limitar a água que está entrando no filtro, beleza? A gente colocou essas flanges aqui a mais do nosso lago para a bomba de 2 mil litros. Porém, como a bomba de 2 mil litros ainda não tem, então eu dei uma limitada. Olha aqui, está sugando bem a água. Galera, eu troquei hoje esse perlon, beleza? E olha só como que está. Troquei hoje galera, não faz poucas horas e já está coletando a sujeira da água. Esse aqui está inutilizado, tá? Esses aqui também. Porém, na hora que a gente colocar a bomba mais forte, todas essas flanges aqui vão funcionar. E com certeza vai passar muita água aqui galera. Vocês não tem noção, aqui eu estou selecionando a flange que entra um pouco menos de água. E também estou deixando rolar menos água daquele roda galera. Porque é muita água, vocês não tem noção. Como vocês podem ver também, pintamos a nossa tampa da caixa d'água. Já deu uma diferença enorme, né? Porque antes você olhava, você sabia que era uma caixa d'água. E agora você olha e já tem uma diferencinha. Também galera, aqui adicionei algumas plantas, tá? Essa planta aqui, é... Esqueci o nome agora. Porém você sabe, você conhece e sabe qual planta que é. Tem essa planta aqui galera, parece uma folhinha de morango. Essa aqui eu achei de um lado, aqui próximo de casa. Eu não sei que planta que é, porém achei legal e trouxe para casa. E esse aqui é o famoso alface d'água. Aqui galera, essa planta aqui, na verdade é uma batata doce, tá? Já tive batata doce na cor, é um negócio muito bonito. E também ajuda a tirar a amônia da água. E aqui na frente, eu coloquei também dois pés de inhame, tá? Tem esse pé de inhame aqui, tem aquele pé de inhame ali. Então é um negócio que vai ficar muito top e vai ajudar bastante. E aí galera, o que você acha? Comenta aí, você esperava isso no nosso lago em apenas 5 dias? Eu de verdade, eu achei que demoraria mais. Entendo também que um pouco dessa água opaca assim é areia. Que é uma coisa já de se esperar, né? Porque não é uma areia própria para aquário. Foi uma areia comprada no material de construção. Lá vem um pouquinho e o resultado ficou muito bom também. Se liga só galera. Que massa, você consegue ver certinho aqui onde está a areia e tudo. E com certeza daqui uns 2, 3 dias, isso aqui galera vai estar totalmente cristalino, tá? Então para você que está querendo comprar um V de 25 watts do seu lago, na verdade cada lago com a sua litragem depende de uma certa potência, né? Então para o meu lago, esse aqui foi um pouco até mais forte. Mas para mim está dando muito resultado. E aqui galera, uma coisa também que ficou no vídeo passado. Essa borda aqui ó, ela estava mais baixa. Então eu levantei ela, choveu muito aqui essa semana. Moro aqui no interior de São Paulo. Quem é do interior de São Paulo sabe que tivemos muitos problemas com queimada e uma ventania muito forte no domingo. E aqui galera, ele ficou um pouquinho mais abaixo. Então, a próxima mexida que eu vou fazer vai ser aqui ó. Daqui até aqui. Eu vou subir um pouquinho mais o barranco. É uma coisa simples de se fazer. E vai ficar muito toque. E se eu precisar, eu consigo colocar até mais água no nosso lado. Mostrando o nosso jardim aqui galera. Tem o pezinho de enxirica murcote. Tem essa banoneira que eu coloquei no vaso aqui. Tem umas florzinhas aqui. Tem pé de mamão galera. Se liga só que massa. Esse aqui ó, o menorzinho. Já está saindo até flor. E eu acho que futuramente vai dar até mamão galera. Temos esse pé de mamão aqui que não está indo pra frente. Não sei porquê. Muito pé de cana. Que a vontade minha futuramente quer colocar um dor de cana. Pra fazer garapa. Tem algumas babosas, algumas suculentas. Pé de banana. E mais uma vez está produzindo banana. Tem a casinha dos pássaros que eu alimento. Galera. Esse jardim aqui ó. A gente está com um projeto de mudar ele novamente. Tá? Essa parte do lago aqui já está pronta. Aqui eu não tenho mais nada que mexer. E aqui estamos com a ideia de alterar esse jardim. De dar mais beleza pra ele. Beleza? Então estamos terminando o nosso lago aqui. Com certeza terminando aqui. Não sei se vai ter mais lago aqui pra cima. Não sei o que que vamos fazer. Mas estamos planejando de dar uma alterada. E aqui galera. Se Deus quiser um dia. Aqui vai ser um lugar muito top. Eu tenho vontade de um dia. Aqui vai muito dinheiro né. Então a gente tem que pensar bastante antes de fazer. De cobrir aqui galera. Esse pedaço aqui ó. Até aqui mais ou menos. Com uma telha transparente. E aqui fazer uma bateria de aquários. Colocar tipo aqui ó. Aquário aqui. Aquário aqui. Mais o nosso lago. Negócio muito massa. Agora eu vou mostrar pra vocês. Esse lago lá de cima. Como que está diferente. Dos vídeos anteriores que nós vimos. Chegando aqui na área da piscina. A piscina está bem suja. Decantou bastante sujeira nesse final de semana. É só aspirar também. Jogar produto que fica a zero. Galera. Se liga só. Nessa diferença. Fala pra mim. Deu ou não deu diferença. O nosso V. Cinco dias ligado galera. Olha isso. Por que que eu não fiz isso antes. E também lembrando que a bomba aqui tá. Vamos colocar mais uma bomba de dois mil litros. Eu não sei se o encanamento vai seguir junto com aquele. Ou se vai vir pra cá. Porém o nosso sistema aqui ainda falta mais a bomba. E aí sim galera. Está completíssimo. Só soltar os peixes. E eu queria dica sua também galera. O que você colocaria nesse lago? Eu quando comecei a montar ele. O intuito era colocar tambaqui, tilápia, peixes grandes. Porém acabei comprando carpas. Misturei com cará. Não deu certo. Por isso que eu tirei eles aqui. Eles estão aqui no aquário. Vou até mostrar pra vocês. Chegando aqui na área. Temos esse aquário aqui de 100 litros. Aqui está. Os carás que estavam no nosso lago. E também as carpas. Como vocês podem ver. Aquelas carpinhas pequenas. Olha o tamanho que ficaram em coisa de um mês galera. Cresceram muito. Muitas carpas bonitas. Porém eu não quero mais misturar cará. Com as carpas. Se eu for botar elas no lago. Então esses carás aqui. Eu vou doar pra um amigo meu. Temos aqui também. Os nossos Oscars. E também. O futuro projeto. Aguarda eles. Aqui está um carazinho também. Que ficou aqui na par. Estão os dois Oscars ali. Que eu não sei se é macho. Tem minha casal. Tem um cascudo grandão aqui também. Tem mais um cascudo ali escondido. Tem um jundiá galera. Que parece um morcego. Gosta de ficar aqui. No meio das plantas escondido. E tem também. Esse pacu CD. Top. E mais aqui pra frente galera. Agora vocês vão entender o porquê. A casa dos peixes. Ele tem um. Dois. Terceiro aquário. Esse aquário foi do vídeo anterior. Que montamos né. Vocês viram que na época. Eu tinha colocado apenas. Essas plantas aqui. Rabo de raposa. Aí acabei comprando do meu amigo. Alguns brotos dessa plantinha aqui. Que eu adicionei aqui. No aquário da sala. E essas plantas aqui também. Que estão lá no lago. Eu coloquei aqui em cima. Que eu achei muito massa. E esses lebiches galera. Eles gostaram muito. Tem esse lebiche macho. Tem mais essa lebiche fêmea. Cadê ela? Aqui. E tem mais essa lebiche. Que daqui uns dias galera. Eu acho. Que vai ter filhotinho aí. Então eu estou pensando. De fazer um berçário. Pra esse aquário. Pra separar os filhotes. Dos adultos. E assim. Conforme for reproduzindo. A gente ir aumentando. A população desse aquário. E tem mais um aquário também galera. Ando na sala. Aqui de casa. Olha esse aquário. Que maravilha. Já fiz um vídeo também. Fazendo uma TPA. E dando uma limpeza nele. Ele novamente precisa de uma limpeza. Já começou a juntar algumas algas. Aqui no vidro. Passei os barbos. Que estava lá no lago. Eu passei aqui no aquário. Separei também. Tem tanictis. Tem espadinha. Tem esse tricogaster. Tem um colis ali no fundo. Tem mato grosso. Tem mais um espadinha aqui. Tem um paraíso galera. Que ele está brigando muito. Com o tricogaster. Na verdade o tricogaster. Que está brigando com ele. Então ele fica ali no canto aquado. E temos também um botiar. Ali no fundo. Então. Esse aquário aqui. É o da sala. O que você acha? Top? Aqui em casa galera. Como vocês sabem. Em casa dos peixes. Não pode faltar aquário. Então quero agradecer você. Que assistiu o vídeo até o final. Quero agradecer você também. Que está dando a força no canal. Que está se inscrevendo. Que está comentando. Está dando dicas. Galera. Muito obrigado a todos vocês. Que com certeza. Se não fosse a ajuda de todos vocês. O nosso lago não estaria naquele jeito. Top. E com certeza. Cada dia a mais. Ele vai ficar muito melhor. Então comente aí. O que você achou do nosso vídeo. E fala aí galera. Que peixe que você colocaria ali no lago? Colocaria carpas. Colocaria peixes ornamentais. Ou já apelaria para os brutos. Tambaqui. Pacu. Tilápia. No caso seria tilápia colorida. Que é a... Esqueci o nome agora. Tilápia St. Peter. Eu colocaria com certeza. Se não fosse colocar peixes jumbos ali. Seria tilápia St. Peter. Tambaqui. Pacu. Muitos peixes. Com certeza ficaria muito legal ali. E também estou em dúvida. De colocar as carpas que estão aqui. Não sei galera. Então. Dá uma dica aí. O que você faria. Com certeza. Com as dicas de vocês. O lago já está toque. E vai ficar com muito mais. Então. Muito obrigado a você assistindo. Até o final. É nóis. Valeu. E aguarde o próximo vídeo. Com certeza. O lago vai estar com a água. Vai ficar com vontade de pôr. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti